Aos poucos a camisa ganha forma. Esta será de manga longa. Para a fabricação é preciso técnica e cuidado. Jussane participa de aulas de costura industrial há 40 dias e já faz planos para quando concluir o curso. Depois eu quero me aperfeiçoar para a alta costura. Como já trabalho com lingerie, quero fazer algo melhor. Aqui elas aprendem a fazer todo tipo de roupas, como vestidos, bermudas, saias e calças. Mas para quem pensa que essa é uma área só para mulheres, se engana. Eles também podem aprender. Larri é um exemplo disso. Ele já trabalhou em uma fábrica de tecidos e agora aprende a costurar. A esposa dele já atua no ramo. Larri, é difícil costurar, hein? Não, difícil não é não. É a técnica e o desenvolvimento que a gente vai fazendo nas partes. Assim, na questão de orveloque, galoneira, tudo, né? Tem a caseadeira. Então a gente vai aprendendo as partes para dar sequência, né? Esse curso é gratuito e é oferecido pelo Senai Uberlândia. Quinze novas vagas estão abertas para quem tem mais de 16 anos. A instrutora diz que 90% dos alunos que concluem o curso vão para o mercado de trabalho. Essas empresas têm procurado bastante, né? E sempre que aparece, tem essa demanda, nós passamos essas informações para os alunos e eles realmente vão para a empresa e já começam a trabalhar. Outro curso oferecido é o de mecânico de manutenção em freios, suspensão e direção automotiva. Também são 15 vagas disponíveis. O candidato deve ter ensino fundamental incompleto. O tempo de aprendizado é de seis meses e as aulas são 90% práticas. A supervisora técnica do Senai diz que não é preciso nenhum tipo de conhecimento antes do curso. O curso é de qualificação. Então, preenchendo o pré-requisito, que é ter no mínimo 16 anos e o ensino fundamental incompleto, ele vem para o Senai para aprender uma nova profissão.